Santo Sakai O que que é isso? É um santo católico? É uma marca de pinga? É um xingamento em alguma língua que você não conhece? Não! Esse é o bicho mítico que veio trazer pra gente a parte 6 da nossa série Monstros. Os santos Sakai são da Malásia e são criaturas meio homem, meio animal. Não chega a ser nenhuma novidade, né? Mitologias pelo mundo todo estão abarrotadas de criaturas meio homem, meio animal. Mas o santo Sakai tem uma particularidade que os torna bem desagradáveis. Eles têm o péssimo e nada, absolutamente nada amistoso hábito de invadir aldeias pra sequestrar pessoas. Pra comê-las. Mais ou menos quando você acorda à noite com fome e vai na geladeira fazer aquele lantinho, tá entendendo? Os santos Sakai fazem isso. Só que com pessoas que eles pegam nas aldeias. Isso certamente não os faz muito populares lá na Malásia. A tradução para esse nome, santo Sakai, é literalmente homens boca. Porque dizem que eles têm dentes muito afiados, mais afiados do que facas de açougueiro. Então realmente não é alguém que a gente quer conhecer. Claro que hoje em dia, principalmente, mesmo lá na Malásia, a maioria das pessoas não acredita na existência do santo Sakai. Mas um sujeito chamado Henry Van Herdant. De acho de nome chato. Eu tenho implicância com nomes. Quem acompanha o canal já pegou isso. Eu tenho implicância. Henry Van Herdant. Pra que ter um nome assim? Pra que? Eu vou chamar ele só de Herdant. Vou pegar a intimidade que é mais fácil. Pois bem, esse sujeito discordaria de todo mundo. Porque em 1967, ele estava caçando na floresta perto de Kuala Lumpur. Já esse nome eu gosto pra caramba, gente. Kuala Lumpur. Gosto muito desse nome. Eu acho muito legal. Kuala Lumpur é muito legal. Se você não conhece, dá uma pesquisada aí no Google. Você vai gostar. É um lugar maneiro demais. E ele estava caçando lá. Quando de repente, ele ouviu um rosnado. Bom, o nosso amigo Herdant era um caçador, né? E como todo caçador que se preze, Ouviu um rosnado no meio da mata, no meio da floresta. Não deveria ser nada novo pra ele. Ele estava acostumado com isso. O cara era caçador. Só que nesse caso específico, ele ficou, foi com medo. E ó, pinote. Deu no pé. Enquanto corria, é claro, o Herdant deu uma olhadinha pra trás. Isso é extintivo. A gente acaba fazendo isso. E quando ele olhou pra trás, o que ele viu? Ele descreveu como dois ogros horríveis. Armados de dentes muito afiados. Isso deve ser suposição dele, né? Olhou assim, viu os dentes. Se era afiado ou não. Eu acho que ele não queria descobrir de verdade. Mas ele já supôs só de olhar. E ele disse que as duas criaturas eram muito fortes. Muito troncudas. Aí, o Herdant ficou macho. Ficou valentão. Lembrou que tinha uma arma. Pensou, pô, sou caçador, caramba. E decidiu que ia derrubar as criaturas. Virou-se pra elas e apontou sua arma. Mas nem teve tempo de atirar. Ele mal teve tempo de apontar a arma quando as duas criaturas já pularam por cima dele. O derrubaram. E arrancaram a arma de suas mãos. Aí, no desespero. Ele pegou uma pedra. Jogou neles. E isso funcionou. O que muito me surpreende. Porque a gente está falando de dois monstros. Que haviam conseguido derrubá-lo e pegar a sua arma. Dois monstros muito rápidos. Estão me acompanhando? Mas ele, mesmo assim, conseguiu se livrar deles jogando uma pedra. Então, tá. Estão acreditando nisso aí. E aí, ele finalmente correu em direção ao carro. O que ele devia ter feito desde o começo. Não devia ter querido bancar o macho e atirar nos bichos. Tivesse corrido direto pro carro. Muita confusão tinha sido evitada. Ele, então, conseguiu chegar do carro. Mas, apavorado. Assustado como estava. Se atrapalhou com as chaves. Típica cena de filme. E nisso de se atrapalhar com as chaves. De demorar pra entrar. De demorar pra ligar o carro. Os monstros conseguiram alcançá-lo. Um deles ficou tentando quebrar a janela traseira do carro. Enquanto o outro subiu pro capô. Mas o Redan não estava morto. Como o pessoal fala aqui do Sul, não está morto quem peleia. Ele conseguiu ligar o carro. E com isso se afastou. E se livrou do monstro que estava lá atrás tentando quebrar a janela. Mas ainda tinha o sujeito do capô. Que estava ali, não querendo desistir do seu lantinho. E ele estava golpeando o parabrisa. Então, o nosso amigo Redan teve um daqueles momentos de iluminação. E simplesmente pisou no freio. A toda. Com isso, a inércia fez o resto. Jogou o monstro pra longe. O monstro caiu pra frente. O Redan acelerou o carro com tudo. E se mandou. Não falava nada a respeito de se ele acelerou o carro e passou por cima do monstro. Ou se ele desviou do monstro. Eu ia tocar o carro em cima dele. Vou dizer pra vocês assim. Sem nenhuma cerimônia. Mas ele se mandou. Deu o fora. Trouxe pro mundo essa bela história. E pra nós esse baita vídeo que compõe. Mais um pra nossa série monstros. E acaba por aqui. Se você gostou desse vídeo. Quer conhecer os outros dessa mesma série. E tá chegando agora no canal. Se inscreve. Ativa o sininho. Fica com a gente. Tem muita coisa assim por aqui. Temos outros playlists. Talvez você goste de alguma coisa. Pro pessoal que sempre me acompanha. O meu muito obrigado de sempre. Sempre pedindo pra compartilhar. Pra ajudar o canal. Abraços. Fui. Tchau. E aí Tchau.